Vamos agora importar vídeo para o nosso projeto de trabalho. Para isso, nas tarefas de filme selecionamos a opção importar vídeo. Escolhemos o fecheiro que pretendemos importar e clicamos no botão importar. O processo é iniciado e o vídeo vai ser colocado numa coleção já dividido em cenas. A coleção em que o vídeo é colocado normalmente adquire o nome do próprio clipe. Neste caso chama-se Thor porque o clipe chamava-se Thor. Clicando em qualquer uma das cenas podemos vê-la na janela de reprodução. E, pela ordem que entendermos, podemos começar a editar o vídeo, ou seja, clicar nas cenas e arrastá-las para o nosso guião gráfico. E aí já temos uma primeira edição feita porque o vídeo é reproduzido na ordem que nós escolhemos.